Governo luta na fato em ato combate ao trabalho infantil e se reforma a política Bolsa da Mãe. Governo se investe na reforma política Bolsa da Mãe, o objetivo ato combate ao trabalho infantil. A foi na mútua colabar que é centro de evacuação no Concentração Labarica Escola Técnico Vocacional Rera. Vice-ministra Solidariedade Social na Inclusão, Signe Verdeala Teten. Governo e a uma política reforma Bolsa da Mãe, onde for proteção para o direito labarico, onde prepara o desenvolvimento para o futuro labarico ciraneão. A instituição é grave para o labarico ciraneão. O Ministério da Solidariedade Social está a uma avaliação para a reforma Bolsa da Mãe. O Ministério da Mãe é um problema que a política e o governo é um investimento para o desenvolvimento do capital humano. O Ministério da Mãe é um problema que a política se transforma em um problema de saúde. O Ministério da Solidariedade Social na Inclusão é um problema que a política se transforma em um problema de saúde. O Ministério da Solidariedade Social na Inclusão é um problema que a política se transforma em um problema de saúde. O Ministério da Mãe é um problema que a política se transforma em um problema de saúde. e que a política se transforma em um problema de saúde. Coordenador Centro de Evacuação na Concentração Labarico e Escola Técnico Vocacional Rera, Francisco da Costa Fernandes Atetem. Governo precisa rever regras de implementação cerca sanitária. No Nebel prepara o labarico cira onde garanta recursos humanos timor-leste com qualidade. O Ministério da Mãe é um problema que a política se transforma em um problema de saúde. e nós vamos lá conseguir recursos para a Bambairoá. Se ainda aplica a escola para uma escola online, o estudante não quer que nem tenha acesso para a escola para uma escola online. E recomemora a Lourão Mundial Labarico. Vice-Ministra, Solidariedade Social na Inclusão considera papel e não ama importante, apoio, governo, combate labarico, envolva e atividades de negócio. Rony Silva, Jerónimo Maunó, da RTTL.